Música Youtube pra mim se trata de inspiração Recentemente é a minha maior inspiração, eu posso dizer Ainda que é um amigo meu, que é o Maid E esse vídeo foi inspirado Não só no Maid, mas também na minha viagem Pro Rio de Janeiro, eu acho que é uma maneira legal De trazer alguns daily vlogs, a minha vida não é tão interessante Então eu acho que de tempos em tempos Eu consigo trazer algo um pouquinho mais legal Mais bem editado, mais bem trabalhado, que nem esse vídeo Quero saber o comentário de vocês aí no final Mas fiquem um pouquinho aí com a minha viagem Pro Rio Música Viemos de jantar aqui no Rio agora Se liga o prato, o light O Maid faz vlog, os vlogs deles são... Mano, o Maid come saladinha, sabe? Tomate Olha isso aqui Outro nível, cara Ah, não é só você, eu não recomendo nada Você é louco, Cacheira Enfim, tamo no Rio Da hora Depois eu trago mais coisa Não é só você, eu não recomendo nada E aí É só você, eu não recomendo nada Estamos aqui então no alto do Pão de Açúcar, eu quase esqueci A gente na verdade foi errado, a gente foi porcovado primeiro E agora a gente está aqui e a vista desse lugar é incrível Eu visitei vários países do mundo, já subi montanhas na Europa E nada é tão foda quanto isso, sério, é muito lindo, se liga Então é assim que vai terminar esse vídeo, espero que vocês tenham gostado Como eu falei foi um teste, na verdade eu não ia postar isso Eu ia somente estudar, eu ia somente ver, editar E eu acho que o resultado ficou realmente bom, eu deixei algumas horas do meu dia para fazer isso E se você gostou, eu realmente peço para que você deixe o seu joinha, se favorito, o vídeo está ali atrás de mim Só falta isso aqui para eu colocar lá e renderizar, foi realmente bem difícil Eu queria agradecer a todos vocês que apoiarem E esse aqui vai ficar como um especial, um agradecimento aos 600 mil inscritos Que acabou caindo aí na minha viagem Então realmente eu acho que é uma experiência legal E eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, avaliem de verdade, deu bastante trabalho Eu quero muito trazer mais vídeos assim porque eu realmente achei o conteúdo bem bacana De se produzir, cara, foi muito legal Eu queria agradecer também o Made pela inspiração E todo mundo que me ajudou ao longo desse tempo E eu espero de verdade que vocês gostem Porque eu quero realmente poder trazer mais, pelo menos um desse por semana Quem sabe dois, é, ao longo de todos os vídeos do dia Naquele nosso fluxo de vídeos que não vai mudar Mas eu realmente queria trazer um conteúdo assim porque realmente eu acho muito bacana O canal do Made vai estar aí na descrição, se você não conhece ainda eu recomendo que você vá lá Porque é um conteúdo que eu particularmente gosto bastante Tem mais outros, tem mais outros alguns youtubers que fazem isso Um que eu posso recomendar também é o Pili, o André Pili Eu gosto bastante dos vídeos do Pili também Enfim, deixem seus comentários aí, suas impressões Muito obrigado por terem assistido Muito obrigado Rio de Janeiro por terem me recebido tão bem Que cidade maravilhosa Eu não conhecia o Rio, foi a primeira vez que eu fui E eu estou apaixonado pelo Rio de Janeiro De verdade, eu não vejo a hora de voltar para o Rio É isso aí pessoal, muito obrigado Tamo junto, abraço do Patófia, até a próxima E valeu!